Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um bate-papo muito interessante que eu tive com a professora doutora Maria Célia Lima Hernandes, da Universidade de São Paulo, e com o professor doutor Saulo César Paulino e Silva, pós-doutorano e pesquisador do grupo de estudos Link. Eles estão desenvolvendo um projeto de pesquisa muito interessante intitulado Recursos Inferenciais na Metáfora Situada e Audiodescrição, Estudo Contrastivo. É um projeto interdisciplinar que estuda como os cegos congênitos interpretam metáforas em audiodescrições, isto é, quando a pessoa que faz a audiodescrição de uma cena utiliza uma metáfora. Essa pesquisa pode auxiliar na inclusão social dessas pessoas, já que as metáforas estão presentes nas audiodescrições, que são feitas por pessoas videntes e que podem não gerar o sentido numa lógica adequada para o cego congênito. Além disso, esse conhecimento pode ajudar na elaboração de métodos didático-pedagógicos para essa população. E os resultados desse projeto podem contribuir também com as pesquisas sobre o papel dos neurônios nesse processo, unindo linguística e neurociência. Então vamos à entrevista. Olá, pessoal. Eu hoje estou aqui fazendo uma entrevista muito especial com a professora doutora Maria Célia Lima Hernandes. Ela é professora titular do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela é orientadora de doutorado e supervisora de pós-doutorado do Programa Interdisciplinar Integração da América Latina, da USP. Tem pós-doutorado pela Universidade de Macau. É mestre em Filologia e Língua Portuguesa pela USP. É mestre em Neurociências pela Universidade Europeia Miguel de Cervantes, na Espanha. E é coordenadora de um projeto sobre o qual nós vamos conversar hoje, que se chama Recursos Inferenciais na Metáfora Situada e Audiodescrição. Estudo Contrastivo, que é um projeto feito em parceria com os Institutos de Psicologia e Instituto de Física da USP, Faculdade de Medicina de Jundiaí, o Laboratório de Ressonância Magnética do Hospital das Clínicas da USP, a Organização Lara Mara e o Instituto Luiz Braile de Jundiaí. E junto conosco, nós temos também aqui o professor Saulo César Paulino da Silva, que atualmente é membro pesquisador do Grupo de Estudos Link, coordenado pela professora Maria Sélia. Ele é pós-doutorado pela USP, no Instituto de Física. Concluiu pesquisa de pós-doutorado sobre a supervisão da professora Maria Sélia. É doutor em Línguística aplicada pela PUC de São Paulo, ok? Então, nós vamos bater um papo com esses dois mestres aqui, sobre esse projeto, muito interessante, que eles vêm desenvolvendo. Repetindo, chama-se Recursos Inferenciais na Metáfora Situada e Audiodescrição. Estudo Contrastivo. Então, eu gostaria de começar perguntando, pedindo que vocês expliquem, de uma maneira sucinta, no que consiste esse projeto. Bom, obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Aliás, eu é que agradeço. Muito gentilmente se dispôs a nos dar essa entrevista, né? Sim. Para enriquecer o nosso canal. Então, eu já começo adicionando pessoas. Porque, assim, esse projeto, ele acabou surgindo com esse grupo, sobre o qual você falou há pouco, mas ele foi crescendo. Porque quando a gente se dedica a causas que são científicas, mas de fundo social, principalmente essa que é de integração de pessoas, para que todos possam conviver com os mesmos direitos, que seja mais justo o acesso, as pessoas começam a aparecer. Puxa, mas isso é muito interessante. Quero integrar esse grupo. Quero fazer parte. E com isso chegaram, depois de que tudo já estava caminhando, chegaram o professor Paulo Capel, lá da Faculdade de Odontologia, um parceiraço da gente, a professora Elisabeth de Matos, da Escola de Educação Física e Esportes, aqui da USP, e outras instituições que foram se agregando. Por exemplo, Dorina, no Will, as pessoas falam, que está conosco, e algumas outras instituições do interior, sobre as quais eu não vou listar aqui, mas que estão também conosco, não seria justo a gente começar sem agradecer a essas instituições que se engajaram nesse projeto, e que conosco pensam em soluções, em várias instâncias, não só científicas, mas de aplicação mesmo, vinculadas a esse projeto, que é financiado pelo CMPQ, a quem a gente agradece, em primeira instância, muitíssimo. Ok. Então você me fez uma pergunta. É, no que consiste o projeto? Tá, então, o projeto, a pergunta-chave do projeto é, seria a mesma forma de acesso que pessoas que nunca viram nada na vida, não têm memória visual nenhuma? Ou seja, nós estamos falando de cegos de nascença. Sim, que a gente chama... Congênitos. Congênitos, exatamente. Essa categoria de cegos congênitos, Aldo, ela é interpretada de formas diferentes pelos vários grupos que existem aí. Então, existem pessoas que dizem, ah, o cego congênito é aquele que, com cinco anos, ele ficou cego, a partir dos cinco. Mas nós sabemos que as crianças, antes dessa idade, já têm acesso a uma série de imagens, a uma série de informações. Então, nós partimos o nosso projeto, como o Laramara faz, de crianças a partir dos três anos. Perdeu visão, pra gente é cego congênito, então não precisa ter nascido cego. Então, até os três anos, perdeu visão, a gente encaixa nessa categoria também. Embora o nosso projeto envolva pessoas adultas, nós não trabalhamos, mas a gente retroage na história. Quando você ficou cego? Quando você perdeu a visão? Então, esse histórico é muito importante pra gente. E a pergunta central é, eles aprendem metáfora, compreendem a metáfora, da mesma forma que um vidente, vidente, pra nós é aquela pessoa que tem a visão típica. Sim, é uma pessoa que enxerga. Que enxerga, é uma pessoa típica. Essa é a nossa pergunta-chave. No entanto, nós não estamos preocupados numa resposta dessa pessoa a uma entrevista. Nós olhamos essa resposta, por meio de equipamentos de ressonância magnética funcional. Então, a gente está analisando o quê? O processamento cognitivo dessa pessoa. É isso que a gente está fazendo. Muito interessante. Quer acrescentar algo, Saulo? Não sei se eu... Eu acho que eu falei tudo, não? Não, tem resultado. Eu queria perguntar uma coisa. Você também é pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados, da USP, aqui da USP. O IEA está integrado nesse projeto também? Ou é uma coisa paralela? Tá, foi assim, a história de integração ao IEA, que é uma casa maravilhosa para se estudar e fazer pesquisa. É um ambiente que oxigena o tempo todo as nossas ideias. E eu precisava disso naquele momento da minha vida. Que foi, eu aprovei o projeto há dois anos. E eu não... Aqui na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, na Faculdade de Letras, nós temos muitos alunos. A demanda é muito grande. Não é só entrar numa sala de aula, dar sua aula e vai embora e vai fazer outra coisa. A gente acompanha a vida desses alunos e uma parcela menorzinha em pesquisa. Então, a gente não tem tempo para absolutamente nada. Eu precisei, então, concorrer a uma vaga para ser pesquisadora lá durante um ano. Fui selecionada, várias pessoas fizeram inscrição, fui selecionada, levei uma fase desse projeto para lá, a fase de coleta de dados. Então, nessa fase de coleta de dados, eu sou vinculada para o Instituto de Estudos Avançados. Mas o projeto nasceu aqui dentro da FEFELESH, que a gente chama Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ok. Quer dizer, então você está fazendo uma espécie de ano sabático lá. Ano sabático. Ah, está ok. Então, muito bacana. Eu queria aproveitar para ressaltar um aspecto muito importante desse projeto que a professora Maria Célia já citou, que é o aspecto social do projeto. porque uma crítica que muitas vezes é feita à universidade é o fato de que nós fazemos pesquisas que não servem para nada, que ficam pegando poeira na estante da biblioteca e que isso não traz benefício para a sociedade. E o seu projeto, quer dizer, ele visa trazer um benefício para pessoas que meio são escanteadas, elas são esquecidas. que são os cegos, os não-videntes, são pessoas que normalmente a gente até esquece um pouco da existência delas. E esse projeto visa justamente contribuir com esse grupo de pessoas. E esse projeto é um projeto interdisciplinar. Quer dizer, ele envolve muitas instituições, tanto aqui, outros institutos da USP, de fora, tal. Como é que se configura essa equipe interdisciplinar? Bom, eu vou só dar um pequeno exemplo. Primeiro, agradecer que a professora Maria Sela foi quem abriu as portas e a oportunidade para desenvolver e me integrar a esse universo desse projeto que hoje é multidisciplinar. multidisciplinar. Mas, eu acredito que essa questão da multidisciplinaridade era fundamental para que a gente tenha uma visão de que o conhecimento é coletivo. Então, eu penso, particularmente, que se você só pode olhar a sociedade de uma forma social, se você tiver consciência coletiva. Então, eu acho que trazer o cego para dentro da universidade é trazer a sociedade. Então, eu acho que a professora Maria Sela está tendo essa, vamos dizer assim, essa percepção de que o social e o científico na verdade é uma coisa só. Sim. Né, Sérgio? É isso mesmo, Saulo. E, mais uma coisa, aqui a gente, para o público que está ouvindo, a gente ouviu dois termos, multidisciplinar e interdisciplinar, citados aqui na pergunta e na resposta. Eu queria falar um pouquinho disso. Então, toda pesquisa que se consolida como interdisciplinar, ela nasce multidisciplinar. Então, foi um namoro, assim, de, sei lá, uns 10 anos, mais ou menos. Começou em 2015. 2015. Então, em 2015, a gente começou um namoro interárias e cada um se aproximou com a sua formação básica. Foi muito complexa essa aproximação. Chegamos ao ponto de termos aulas de um para o outro. Por exemplo, no Instituto de Física, quando a gente já estava fazendo a pesquisa e eles falavam algo que para mim era só algo a grego. E como eu não sei grego, eu vou chamar de grego. Poderia ser outra língua, né? E eu pedi ao professor da Física, que é o professor Joel, que nos explicasse, nos mastigasse o conceito de como fazer, como desenhar o experimento, sabendo do funcionamento da máquina. porque eu sabia que a pessoa entrava lá e saía de tal coisa. Meu conhecimento de neurociência é mais voltado para a linguagem, não para a operacionalização da máquina. Existem os técnicos que nos acompanham. E o Joel é uma pessoa muito experiente nesse campo. Ele deu uma aula para a gente. O que é física quântica, como é que se faz, como é que trabalha com a máquina, como é que a máquina funciona. Esse é um exemplo, porque na verdade eu também tive que aprender coisas com a psicologia, tive que aprender coisas com a educação física, com as várias áreas. Quando essas áreas todas começam a falar a mesma linguagem, eu posso dizer que eu tenho um grupo interdisciplinar, que eu acho que é onde a gente se encontra mais hoje. Com a oftalmologia. A oftalmologia. Nossa, é verdade. A oftalmologia explicando para a gente por que tem que ser os três anos e não os cinco anos. Ele vai pegar lá o olho, o desenvolvimento da criança e vai mostrar para a gente como é. Então, a gente começa a falar a mesma linguagem. Nesse momento, a gente tem uma equipe interdisciplinar. É o que a gente tem hoje. que é a coisa que a universidade busca, porque o nome universidade não é só para fora. Sim. Também aqui dentro o conhecimento é universal e não tem fronteiras. Sim. Só que cabe aos pesquisadores se aproximarem para derrubar esses muros que existem, essas caixinhas que existem entre as áreas. É. Aliás, infelizmente, é um mal necessário decorrente do próprio desenvolvimento científico que hoje em dia as pessoas estão cada vez mais especializadas na sua área e há tanta informação dentro daquela área que elas mal conseguem saber o que o colega da sala ao lado está pesquisando. Quer dizer, é muito diferente daquela universidade medieval em que todo mundo era versado em tudo, a filosofia cobria todos os campos e tal. Então, é muito bacana isso, de poder integrar várias áreas e todo mundo começar a falar uma mesma linguagem. Agora, eu queria saber uma coisa. O projeto, ele fala sobre metáforas situadas. Você disse que o objetivo, um dos objetivos seria entender como a pessoa que não enxerga processa uma metáfora, quer dizer, supostamente, se há diferença ou se é igual a uma pessoa que enxerga. Então, eu queria que você explicasse para a gente exatamente o que é esse objeto, metáfora situada. Bom, eu vou começar falando pois o Saulo provavelmente vai complementar porque o Saulo, tudo que a gente está fazendo agora decorre também de uma pesquisa do Saulo em que a gente começava sem verbas a tatear esse assunto vendando, usando uma venda nos olhos de pessoas que enxergavam para entender como é que ela entendia a audiodescrição. porque o mercado de audiodescrição está aí. Agora, se funciona e como funciona e o quanto é funcional mesmo atendendo as necessidades dessas pessoas que têm algum tipo de deficiência visual, nós nunca tivemos muitos resultados, principalmente em termos de linguagem abstrata, que ela já é muito mais inacessível porque ela depende basicamente da sociedade em que a gente vive, ela depende do órgão da visão. A gente constrói metáforas a partir do que a gente vê. Essa é a grande maioria. E aí, como é que fica a compreensão dessas metáforas nesse contexto? Aliás, só para fazer um adendo, hoje, com a péssima educação que nós temos no Brasil, até as pessoas que enxergam têm dificuldade de compreender às vezes uma metáfora, uma figura de linguagem, né? Eu discordo parcialmente. Eu acho que a educação não é tão ruim. Eu acho que os contextos todos que envolvem a educação... Existem lugares que têm educação de primeiro mundo. Não, claro, eu não estou generalizando. Talvez eu esteja me referindo à educação pública, né? Na sua maioria, né? Há escolas que às vezes não têm nem banheiro, né? Infelizmente, nós temos essa realidade. É isso que eu estou falando. Esse contexto todo da criança que vai para a escola, ela tem fome. Com fome, quem é que consegue aprender direito? Então, assim, são vários contextos. Existem escolas com as quais eu, inclusive, já trabalhei, esse ano a gente está mais afastados, em que a escola é de período integral. É uma escola na periferia de São Paulo que tem todo o recurso do governo de São Paulo e as crianças têm uma... Como é que eu diria? Um rendimento acima do que se espera. Por quê? É o contexto, a circunstância que se cria. Então, nesse sentido só que eu estou disposta de fazer. Claro, eu compreendo. Eu acho que a educação é transformadora e ela tem esse potencial de mudar a vida como eu vejo aqui na USP. a USP, ela muda a vida dos meus alunos, como mudou a minha vida. Então, eu acho que isso também acontece em algumas instâncias e fatias da sociedade. A sua também. É isso. E a minha também. Eu vou voltar para a metáfora situada. Isso, vamos lá. Então, na escola a gente aprende que tem um tipo de metáfora que é aquela sentença que é ligada por E. Então, assim, eu tenho tal coisa é tal coisa. E essas duas coisas são coisas de modos completamente diferentes. Um é mais abstrato, o outro é mais concreto. E aí, o que acontece? Essa metáfora aparece nas audiodescrições, no entanto, não são esse tipo de metáfora, outras mais complexas ainda, e o cego não teve acesso necessariamente a todos esses contextos. Quando fazem audiodescrição, não levam em conta essas barreiras sociais que ele teve para ter esse acesso a essa linguagem. Então, a gente trabalha com a metáfora situada que é, a gente primeiro apresenta um estímulo dentro de uma, é uma audiodescrição curta, lá na máquina de ressonância, ele escuta aquela historinha da audiodescrição e depois a gente dispara vários estímulos em frases que são metáforas situadas, ou seja, elas não estão explicitamente naquele texto audiodescrição, elas fazem parte da interpretação que pessoas videntes fizeram naquele contexto. Sim. que vem da pesquisa do Saulo. Então, o recorte, o repertório, né, que essa pessoa tem, está ali representado nas metáforas. Ele consegue entender ou ele não consegue entender? Então, a metáfora situada, ela é aquela metáfora que ela está situada no contexto de interpretação e não na frase em si, não no dado solto, isolado em si. Acho que você podia falar um pouco dessa questão quando a gente fez aqueles experimentos com as pessoas utilizando as máscaras. Então, professor, nós fizemos, em 2015, por isso que eu fiz o agradecimento à professora Maria Célia que abriu a possibilidade de a gente começar a pensar nessas questões que estavam marginalizadas da própria universidade, né? Então, a ideia era trabalhar audiodescrição. Aí, quem não é familiarizado com esse tema, o que é audiodescrever ou audiodescrição? É você possibilitar que aquela pessoa que não enxerga, ela ter uma, interagir uma determinada situação, um determinado objeto, né? Então, você, por meio de um texto oral, você, aquilo que ele não consegue captar pela imagem, você preenche com um texto oral. Tá. Esse é audiodescri... Basicamente, é isso. Se resume a isso, né? E lá em 2015, qual era a nossa ideia? Era tentar trabalhar a audiodescrição como uma ferramenta de acessibilidade. E, para isso, nós trabalhamos, inclusive, com alunas, não foi isso? A linha do curso do nosso programa da professora Maria Célia, e nós colocávamos um vídeo audiodescrito de três minutos, aproximadamente, e vendávamos os olhos das pessoas, que eram videntes, e depois elas iam nos dizer o que elas entenderam daquela audiodescrição. e foi muito interessante porque, como elas não tinham o recurso da visão e eram videntes naquele momento, muitas pessoas tiveram dificuldade de processar aquela informação auditiva. Então, era o som, era o barulho, mas e aí ela não conseguia ver o que era a situação, então ela tinha dificuldade em processar. E o interessante, posso completar uma coisinha? O interessante é assim, eles tinham essa dificuldade, o que eles faziam para resolver, para sair desse beco, de não ter uma resposta? Eles completavam com histórias de vida. Isso me faz lembrar, lembra, diz o Salve? O Tomás, né? É o Tomás, por exemplo. Isso me faz lembrar, eles não sabiam dos objetivos do que a gente estava fazendo, só depois que a gente esclareceu, para não interferir no resultado. E aí ele fala, nossa, isso me fez lembrar, essa história me fez lembrar tal coisa, tal coisa, que não tinha relação com a audiodescrição, mas que tinha relação com o repertório dele, de leitura, na literatura, na vida. A bagagem de vida. O repertório, exatamente. Os cegos, aí o Saulo foi lá, a gente foi para o Laramara, a gente tinha um convênio com o Laramara, ainda temos esse convênio, foi renovado, e o Saulo selecionou algumas pessoas cegas, para aplicar o mesmo experimento. e o resultado... Independente se eram congênitos ou não, não havia esse critério. E nós fizemos um experimento lá na Laramara com essas pessoas cegas, ou com baixa visão, que é aquela que tem residual, que enxerga um pouquinho, e tal. E nós tivemos alguns resultados interessantes. Você quer comentar? Eu vou entrar muito na sua pesquisa, você vai comentar? Eu sou encantada com essas coisas. E aí o que acontece, os meninos que ficaram cegos muito cedo, embora pudessem não ser congênitos, mas muito cedo, eles não conseguiam ter repertório para completar as histórias, nem com a história de vida deles. Sim. Ah, então eles ficavam muito na coisa concreta. Ah, era o barulho de uma madeira, era isso, era... Então ele repetia mais ou menos o que a audiodescrição havia dito, mas não conseguia costurar a história. Sim. Compreende? Porque a audiodescrição não conta a história. Ela vai falando algumas coisas que são principais. mas o resto está no visual ainda. Então a pessoa tem que usar de conhecimento repertório, repertórial, conhecimento repertórial para poder construir o sentido. Então teve uma diferença e aquilo para a gente foi marcante, porque já no ano seguinte a gente começou uma pesquisa, o Saulo foi fazer pós-doutorado na física com um parceiro nosso que é o Said Rabanne e com o Joel que também é da física e aí o Saulo lá começou a pensar assim, poxa, mas e se a gente fizer um experimento a pessoa pegando? O cego pegou isso aqui, ele não sabe que é uma garrafa, dá na mão dele. Como que ele descreve isso? Ele reconhece o que é? Depende do repertório também? Então o Saulo começou a fazer uma série de perguntas e nós começamos a desenhar um experimento. Aí foi quando entrou o pessoal do Instituto Braille, Instituto Jundiaiense Luiz Braille. Lá tem um médico, o oftalmo, parceiro nosso e ele começou a ajudar a gente a fazer esse experimento, desenhar, só que aí veio a pandemia. E aí com a pandemia todo mundo foi para casa, ninguém podia ter contato, a instituição fechou e nossa pesquisa ficou parada. A pandemia atrapalhou muita gente. Mas a gente continuou à distância estudando, pensando o que ia fazer. Sim, também ficou no atrapalhar, até a gente que morreu. É, verdade. Só atrapalhou uma pausa. Mas eu, deixa eu até aproveitar e contar duas experiências que eu tive e que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão falando. Primeiramente, uma vez, eu justamente dando aula de introdução à linguística, introdução à semiótica, a qualquer coisa, eu coloquei para os alunos a seguinte questão. Como é que um cego de nascença entende o que significa vermelho? Sabe? E aí, por exemplo, uma metáfora que às vezes a gente usa, e a coisa está preta. Você referindo à escuridão, aquela coisa que gera na gente uma sensação de medo, aquela coisa que vem desde a pré-história, o escuro como sendo o perigoso. como é que ele sabe o que é preto, o que é vermelho, o que é azul, se ele nunca viu. Eu estava discutindo isso justamente a propósito da questão do referente do signo linguístico e tal. E uma outra experiência muito interessante que eu vivi foi que num dos cursos que eu dei um professor colega meu, ele fez um experimento com os alunos em que ele pediu que os alunos usassem vendas e circulassem pela faculdade. Por quê? Eles iam fazer um trabalho que envolvia cegos. Então, o professor queria que eles compreendessem a vida de um cego como é. E evidentemente que os nossos alunos bateram a cabeça na parede, tropeçaram na mesa, caíram. enquanto a gente percebe que o cego, por ser cego, talvez ele desenvolva, eu creio que sim, algumas estratégias para não tropeçar, para não bater na parede e tal, que o vidente não tem. Aldo, isso é muito interessante porque o caminho dessas pessoas, o percurso que essas pessoas fizeram para trabalhar com os cegos é parecido com o meu. Então, a minha primeira menina de iniciação científica hoje já é professora de alemão, já está formada aqui na USP, a Isabela da Silva. Ela teve um projeto financiado pela FAPESP, uma ótima bolsa, uma aluna nota mil e ela foi para um instituto de cegos estudar como era a mobilidade deles nesse espaço. Sim. Foi uma pesquisa muito interessante, você deve lembrar da Isabela há muito tempo, acho que foi em 2015 também, muito interessante a pesquisa dela. E aí, isso também fez a gente pensar em muitas questões depois, porque ela usou com a bengala, sem a bengala e ela foi estudando isso. A segunda coisa que você disse, você falou das cores. Sim. Há muitos artigos científicos publicados a respeito da percepção de cores por cegos, todos fora do país. Toda pesquisa de ponta, acho que norte-americana, Inglaterra, China, também tem. E aí, eu selecionei um aluno, ele está agora com o Bolsa Fapés, que está no grupo fazendo a atual pesquisa, envolvendo luminosidade. Então, primeiro, quanto às cores, o que acontece? O cego, ele aprende por reportar, o reportar da família sobre cores. Então, ele aprende que o céu é azul, que a nuvem é branca, porque alguém disse. Sim. Então, é secundado, é um conhecimento secundado. ele não é de percepção visual. Sim. O interessante dessas pesquisas todas é que mostram que com ressonância magnética eles acabam utilizando as áreas que nós usamos para lidar com esses conceitos de cores. Mesmo que não vejam. E é a região occipital, a região da visão. E mais que isso, nós utilizamos uma região menor do que o que eles utilizam. Eles utilizam a região occipital e a região em volta da região occipital. isso diz para alguns, leva alguns pesquisadores a concluírem que na verdade os deficientes somos nós. Porque é possível utilizar mais região do cérebro para lidar com conceitos de cores. Mas nós utilizamos só uma parte da região. Sim. Aliás, o cérebro tem uma plasticidade enorme. Enorme. Quer dizer, muitas vezes a gente vê até com pessoas que sofreram lesões e que elas acabam utilizando outra região do cérebro para compensar a perda daquela região lesionada. Quer dizer, parece que o cérebro se adapta. E isso já é voz corrente, que as pessoas cegas geralmente têm uma audição mais aguçada. Não só. Não só. Eu conheci, conheci, está no nosso projeto, deve vir agora em outubro para cá para fazer uns experimentos conosco. Uma moça, não vou falar o nome, a gente guarda sigilo nessas pesquisas, assinamos um termo de sigilo na ética, e eu cheguei a esse instituto em São José do Rio Preto, que a gente... São José do Rio Preto. Do Rio Preto. Fiz a viagem, fui para lá para recolher, para conhecer, fazer o experimento, iniciar o treinamento inicial para esse experimento, e chegamos tarde, porque pegamos um trânsito imenso. Então, eu e os outros colegas aqui da USP, paramos lá, e o oftalmo lá de Jundiaí, paramos o carro, atravessamos a rua, porque ficamos de almoçar com eles, e chegamos atrasados, ou seja, todo mundo já tinha almoçado e nós chegamos para almoçar. E aí, entramos rápido, ao entrar, eu passar pelo portão, passa por mim, eu vi chegando uma moça de bicicleta, ela para a bicicleta, ela passa por mim numa velocidade que naquele portão passamos nós duas, um portão, e ela não esbarrou em mim, e passou e subiu direto as escadas, as escadarias. Aí chegamos, cumprimentamos, não sei o quê, fomos para a sala, quando eu chego lá na sala que eu vou conversar com os servos, quem está lá? A menina. A menina. A menina anda de bicicleta na cidade, com seu óculos de sol, ninguém sabe que ela é cega, quer dizer, algumas pessoas devem saber porque ela nasceu lá. Sim. Os pais deram toda essa possibilidade para que ela aprendesse a se movimentar, ela tem mobilidade, subiu a escada, ela percebe, eu perguntei para ela, você subiu numa velocidade que eu tive que me afastar, ela falou, não precisa, professora, eu sinto a presença, eu sinto a presença, ou seja, ela desenvolve uma capacidade de percepção espacial do próprio corpo, uma corporeidade diferente da nossa. A isso, no projeto, eu chamo de habilidades especiais, deficientes somos nós. É, eu acredito. Aliás, agora eu me lembrei até daquele filme com a história, a biografia do Ray Charles, em que a mãe dele dizia para ele, olha, você vai ficar cego, mas eu não quero que você seja um aleijado. e ele se condicionou, desde que perdeu a visão, a nunca usar uma bengala, nada, ele andava na rua, mais ou menos como essa garota da bicicleta, quer dizer, ele se obrigava a reconhecer o caminho sem ter que usar de algum instrumento e tal. Eu não sei se isso é verídico, eu acredito até que sim. É verídico, sim. É verídico. Quer dizer, o Ray Charles era um cara sensacional em todos os aspectos, não só no musical, né? Existem algumas pessoas também que fazem parte do projeto, que eu tive a sorte, a felicidade de conhecer, pessoas mais ou menos da minha idade, eu estou nos 60 e tantos, então uma pessoa também idosa como eu, e que estava sentada para ser treinada por mim. A pessoa estava com um lacinho cinza na cabeça, o brinquinho azul, azul, lacinho azul, brinquinho azul, vestido azul com alguns detalhes em outro tom, sapatilha azul. Eu fiquei só olhando. Falei, puxa, eu olhei para mim, né? Falei, puxa, se eu não combino nada. E quando acabou tudo, eu fui conversar, fui conversar com um, com o outro, fui ver como é que eles viviam, as estratégias que eles utilizavam para se virar na cidade, porque ela morava, era casada com um senhor cego também, eles foram criados em instituição de cegos, eles não tiveram uma convivência na cidade, normal, como outras pessoas, então eu perguntei, como é que a senhora consegue vir aqui? Toda combinando, tudo certinho. ela fala, meu guarda-roupa é todo organizado, eu vou na loja, eu pergunto que cor que é essa roupa, eu experimento, eu gostei, então essa roupa eu vou colocar naquela sessão, e naquela sessão vão ficar todas as coisas que combinam, e eu reconheço essa roupa pelo tecido. Sim. Então ela tem tudo organizado, então é saber organizar, é como eles se organizam, ela precisa passar lá em casa uma semana para organizar meu guarda-roupa, porque ela é muito, assim, ela sabe cores melhor que eu, ela sabe o que combina com o que. Eu vi uma vez uma reportagem de um cego brasileiro que usava a seguinte estratégia, ele colocava etiquetas em braile, nos cabides, com a descrição da roupa, então por exemplo, paletó azul, camisa listrada, azul e branco, tal. Então o que acontece? Que ele, ao pegar no cabide, ele lia a descrição da roupa, então ele sabia que roupa ele estava pegando. E uma coisa muito interessante é o seguinte, a minha sogra é voluntária no Instituto Padre Chico de cegos e tal, então ela conta muitas coisas interessantes e tal. E uma coisa que eu notei é justamente isso, os cegos estão sempre muito bem vestidos, ao contrário dos videntes, né? Eles têm mais rigor ao se vestir do que nós, que muitas vezes a gente pega qualquer roupa e sai pra rua, né? É muito interessante. Mas eu queria saber uma coisa, gostaria que vocês dessem exemplos de metáforas que vocês analisam com esses, com as pessoas, experimentos? É, os experimentos, que tipo de metáforas vocês utilizam? Bom, é... Você quer falar, Saulo? Desculpa, eu estou falando... Não, sem problema, eu estou acompanhando. Tá bom. Eu só queria, só fazer uma pequena adenda, porque eu não sei se ainda dá tempo, você falou em músico, nós tivemos a graça de ter no início da pesquisa um sujeito chamado Sérgio Sá. Ah, eu conheço. Conheço. Conheço, é um compositor cearense, né? É. Cearense ou pernambucano? Cearense. Ele é cearense? Cearense. Teve música gravada pela Simone, um cara bambambã. Ele esteve aqui, falou pra gente sobre cegueira, deu uma série de dicas, foi almoçar com a gente, participou da nossa pesquisa, ele vai ser homenageado no evento. Que bacana. Que bacana. Ele é poeta também. Sim, sim, ele faz letras, faz música. Ele é compositor, poeta, e aí eu perguntei nessas conversas bestas que a gente tem de pausa de pesquisa, como é que ele fazia, ele levava a gente a viver sensações da poesia, por exemplo, a partir de cores, a partir de coisas que ele nunca viu. Muito rico aí. É. E o Sérgio Sá, ele faz, não sei se ainda faz, ele fazia. Ele faleceu. Ah, eu não sabia disso. Ele faleceu logo no período final da pandemia. Ah, então tá, então ele fazia. palestra show. Então o que acontece? Ele fazia palestras de autoajuda, né, de motivação, tal, só que com um teclado na frente, e aí ele, ao mesmo tempo em que ele estimulava as pessoas, incentivava a vencer as suas dificuldades, a superar obstáculos, ele ainda mostrava lá as suas composições, tocava, então, quer dizer, era misto de palestra, de autoajuda, e um show. quer dizer, a pessoa ia buscar uma coisa e ele levava duas, né? Ele tinha ouvido absoluto, que é uma coisa rara. Quando ele ouve uma nota, ele sabe que nota que é. Mesmo entre os músicos é muito raro. Mas, enfim, que tipo de metáforas assim? Vocês poderiam dar um exemplo? Tá, então, assim, a metáfora tradicional da escola, X é Y, né? Seus olhos são piscinas profundas, coisas assim. Mariazinha é uma flor. Essas coisas. Então, essa é o começo. Essa é básica, né? Uma outra metáfora, porque, ah, não sei se você concebe assim, se o público que está te ouvindo concebe assim. Então, nos estudos de mudança linguística, de vertente cognitiva, a gente concebe que metáfora não é uma figura de linguagem. Ela é um processo criativo pertinente a todas as línguas. Portanto, ela é um processo apenas. É um dos processos que a gente usa para mudar a língua. Então, partindo daí desse conceito, a gente vai buscar outros tipos de mutação, de mutações que sofreram algumas construções para gerar esse conceito mais abstrato e mais inacessível a algumas pessoas. Por exemplo, a metáfora que é chamada de simile na escola, que é quando tem o como, feito, igual. Sim. Maria é como uma flor, por exemplo. Por exemplo, que você usou, Maria é feito uma flor, Maria é igual uma flor, Maria é como. É, todos esses elementos coletivos para construir. Isso é muito evidente, ele é marcado, você percebe, se tem o como, igual, feito, tá, então, eu estou aproximando coisas que são de universos diferentes, ok. E aí tem uma outra que a gente batizou, de, na sintaxe se chama verbo-suporte, nos estudos de sintaxe. Para o projeto, a gente chamou de metáfora cotidiana. Por que que ela chama metáfora cotidiana? Porque ela está tão mergulhada na fala cotidiana que às vezes que às vezes você passa batido, você não reconhece que é uma metáfora. Sim. Por exemplo. Vira uma catacrese, uma coisa assim, né? Seria, mas não é, mas, sabe, guardando as devidas proporções aí de evolução histórica, sim, a catacrese perdeu seu valor de tanto que virou social e comum, cotidiana. Foi desgastada, né? Foi desgastada. Então é o caso de, eu vou dar uma que a gente não confunde aqui. Por exemplo, chutou balde. Dependendo da audiodescrição, a pessoa chutou o balde. Literalmente. Meteu o pé. Tinha o balde, ele vai meter o pé no balde. Existe um outro sentido que é perder a paciência, se exaltar. Esse é metafórico. Então é um contexto muito ambíguo e você precisa realmente saber o que aconteceu na audiodescrição para discernir se a frase, o estímulo que a gente está enviando é metafórico ou não. Então essa pede maior tempo, que vem o tema do trabalho do sal, maior tempo de processamento. Quanto mais complexa, maior o tempo de processamento para você ir lá e apertar o botão. É metáfora. Ok? Esse é o terceiro tipo, ela é a mais complicada de todas na nossa vida. Inclusive para fazer os experimentos, por ser ambígua. Sim. E mais do que isso, por ser ambígua, existem contextos de metáfora cotidiana que depende do quê? Da sua vivência no cotidiano. Se você não teve acesso àquele repertório, você não vai reconhecer. Você só vai reconhecer como linguagem denotativa. Sim. E isso é um problema para a gente. Então esse é o maior problema da nossa pesquisa. Lidar com dados que não seja, que todo mundo compreenda e que diga, é metáfora. E a gente possa reconhecer esse lugar da metáfora. O último tipo é aquele que, ele convive na nossa sociedade há muito tempo, nós recebemos como herança, herança de família, de conversas familiares, cotidianas, na escola, conversas. às vezes aparece na literatura, aparece na literatura, mas de tempos em tempos as pessoas reanalisam o seu sentido. A reanálise é um processo que a gente usa mais para sintaxe. Eu estou aqui usando uma licença poética para usar na semântica. Então se a pessoa enxerga um outro sentido ali, que é o caso do ditado popular. de grão em grão, a galinha enche o papo. O que será que uma pessoa entende se ela não viu galinha? Não viu o grão? E não entende esse processo, a menos que alguém conte para ela qual é esse processo. Mesmo um jovem que tenha visto, será que ele entende no mesmo sentido? A gente sabe que não. As pessoas vão interpretando de modo diferente. Porque nós temos uma língua que é dinâmica, que é viva e que muda na sociedade, no cotidiano. E nem sempre entra nos livros isso. É verdade. Aliás, eu que trabalho com etimologia, eu vejo muito isso. Porque muita gente pergunta a origem de uma expressão. Existe mais curiosidade sobre a origem de expressões do que a origem de palavras isoladas. E a expressão, assim, é uma coisa que muitas vezes ela só vai ser registrada por escrito séculos depois que ela apareceu. É verdade. Então ela está na fala das pessoas, mas só muito tempo depois alguém registrou aquilo num livro, num romance, alguma coisa assim. Então, na maioria das vezes, é muito difícil até rastrear a origem, né? Hoje está um pouquinho mais rápido, graças ao Instituto OIS. Então o Instituto OIS ele vai atualizando um conjunto de materiais muito diversificado e, como é que se diz, para e passo. Conforme vai acontecendo, ele tem um monte de pesquisador que vai fazendo essa recolha. Então, por exemplo, materiais que ocorrem em contos ou em crônicas, que é onde é mais viva essa mudança, logo eles recolhem e já colocam lá. Só que não está no dicionário no papel, ele está no dicionário online. Até porque é tão dinâmico que não dá para imprimir a toda hora. É verdade. E, sem desmerecer o Instituto OIS e também sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, mas nós, aqui no Neupe, no projeto DELP, que é um projeto de um dicionário etimológico, nós também fazemos isso. A ideia é exatamente essa, atualizar a língua no exato momento em que a mudança está acontecendo. O que só é possível graças aos meios digitais, à internet. Precisamos provavelmente incluir as músicas, as canções, elas trazem muita novidade. Canções, filmes, novelas, tudo. Eu vejo assim, eu me lembro... Mensagens de WhatsApp, tudo. Eu lembrei de um exemplo que causa problema, às vezes, na sala de aula, o conflito de gerações. Por exemplo, eu me lembro que havia um cantor que é britânico, que morava no Rio, ele está vivo ainda, está voltando aí, não me lembro agora. É o Richie? O Richie. E ele usava nas canções, numa canção que fez muito sucesso na época, o verbo transar. E o transar, naquela época, não era o transar de hoje. Sim, sim. Mas quando os alunos escutam, eles dizem, mas fala isso na canção, assim, estranho. É. E na verdade, o transar não tinha o mesmo sentido. Eu, quando era garoto, eu, quando era garoto, eu transo música, com quem você transo? Eu transo com futebol. Quer dizer, é mexer com, lidar com, gostar dele. Mas a música dele já era um uso mais adolescente, jovem, não só adolescente, que era assim, transar era, era o ficar de hoje, o ficar, que o ficar já mudou também de sentido, era o paquerar e de vez em quando sair com aquela pessoa, ficar, como é que diria isso no passado? Quando você fica só... Xavecar? Xavecar. E no século XIX, como era? Ah, acho que nem se ficava naquela época. era a distância. É, era fazer a corte, né? Fazer a corte, Xavecar, fazer a corte. Idealizado, né? Bem, é isso, então assim, a gente está tentando ver, por enquanto é tentando, porque a gente agora no segundo, vai ser em setembro, pegando um pedaço de setembro, um pedaço de outubro, nós vamos começar os experimentos. Sim. Os experimentos em laboratório, no Hospital das Clínicas, aqui a gente agradece muito, Instituto de Radiologia da USP, A Mariana. A Mariana, temos uma pesquisadora que também trabalha muito, ela veio só para dar o suporte, no final ela se envolveu como pesquisadora, e está trabalhando muito com a gente, ajuda a gente, ajuda e faz, né? Não é uma pessoa que ajuda, ela faz. Coisa é pra gente. Mariana Duque Penteado, obrigada. Uma dúvida aqui, qual é a diferença que vocês encontram entre o cego congênito e o cego tardio, né? Quer dizer, aquela pessoa que, e por ter tido já a visão, ela deve ter alguma memória. Isso provoca muita diferença nos resultados? Vocês chegaram a estudar isso? Olha, a gente no momento, professor, nós estamos com uma experiência muito interessante, que tem um cego participando da nossa equipe. e ele foi voluntário. E isso está dando, assim, um suporte muito interessante, porque não é a gente falando do cego, é o cego falando dele mesmo. Eu não sei se a Cerninha já tem computado os resultados do professor. professor, e ele é professor aqui na odontologia, professor Paulo Capel. Ele tem baixa visão, baixíssima visão, eu diria. Mas é um ser humano, assim, de excelência. Eu também tive um colega cego, totalmente cego, que também é um professor excelente, só que ele era professor de direito. Mas não quero cortar o raciocínio. Então, nós temos, falar sobre eles sem eles não faz o melhor sentido, porque a gente não tem a percepção deles. Então, com a chegada do professor Paulo Capel e com a chegada do Marcelo, para ajudar. Marcelo é um aluno das letras, que já fez, acho que sociologia na USP e passou por muitas barreiras e agora está fazendo letras e trabalha, faz estágio dentro da USP, porque a USP abraça as pessoas, vai colocando para fazer junto as coisas. Mas essas percepções ajudaram a gente a perceber que há grande diferença. Há grande diferença. Então, por exemplo, o caso do Marcelo, não sei se eu te contei esse caso, a conversa que eu tive com o Marcelo, ele fala assim para mim, professora, eu estou com uma dificuldade nas aulas de letras porque eu não entendo o que é cubismo. Ah, você conversou com o seu professor para ele explicar direitinho? Conversei. Ele explicou de várias formas e aí eu vi que ele já não tinha mais forma para explicar e eu disse, professora, eu entendi. Mas ele não entendeu. Não entendeu. Porque depende, muita coisa depende da visão. Então, o professor Paulo tem uma solução muito interessante. O professor Paulo Capel da Odonto, ele está fazendo, imprimindo cérebros em impressora 3D. E eu acho que a gente consegue também imprimir obras em impressão 3D com o tempo. A Fefeleche está recebendo aí quatro máquinas de impressão 3D e eu espero que a gente tenha a sorte aqui na Faculdade de Letras de ter esse acesso para dar esse acesso a essas pessoas por meio dessas tecnologias modernas que a gente tem aí. Os programas a gente tem, a gente tem uma parceria muito boa com o pessoal da UFSCar, os engenheiros que fazem os programas, a gente só precisa da máquina. Então, vamos ver se ela chega. Aliás, você me lembrou de mais uma situação de aula que eu vivi, que era justamente essa. Falando sobre significante, significado, referente, eu dei o seguinte exemplo. Eu disse o seguinte, eu falei, imagine um cego de nascença e você explicando para ele o que é um cubo. Eu usei exatamente o exemplo do cubo. Conforme a definição do dicionário. É figura geométrica composta de seis faces, cada uma das faces sendo um quadrado com quatro lados iguais. Vocês acham que o cego de nascença vai conseguir visualizar na cabeça dele o que é um cubo? Aí todo mundo disse, acho que não. Aí eu perguntei, e se eu der o cubo na mão do cego e ele puder apalpar, será que ele vai entender? Ah, eu acho que sim. Então, eu acho que vem bem... E até houve um episódio engraçado, porque quando eu dei esse exemplo, imagine um cego de nascença, uma menina falou assim, ah, coitado. E eu falei, filha, esse cego é hipotético. Ele não existe. Ele não existe mais, ele tem habilidades especiais. Você com o tato não resolve, ele resolve. Pois é. Aliás, esse professor aí de direito que eu mencionei, o professor Roberto, ele dizia isso, ele dizia, eu não sou deficiente, eu sou eficiente. É isso. Porque eu faço coisas que vocês não conseguem fazer. Vocês que enxergam, vocês não fazem coisas que eu faço. E aí é verdade. A diversidade faz muito bem. Então, agora, vocês falam no projeto, eu dei uma lida no resumo, vocês falam muito em processamento neuronal. Queria saber, como é que isso se relaciona com o fenômeno da metáfora na linguagem? O que é esse processamento neuronal? Quer começar, Salma? Olha, o processamento neuronal, eu acho que entra nessa questão da plasticidade. Na plasticidade do tempo, a questão do tempo. E, na verdade, a nossa preocupação é tentar entender como é que, quais áreas do cérebro são ativadas no momento em que essa pessoa tem contato com a metáfora. E quem vai mapear em tempo real isso é a ressonância magnética. Sim. que é justamente a questão do volume de sangue, oxigênio, que é recrutado. E aí, a nossa preocupação é tentar entender quais áreas que são, quais áreas que são requisitadas, vamos dizer assim, ativadas no momento em que ele tem esse contato com a metáfora áudio descrita. Então, ele está nesse caminhar. É, mas tem uma coisa assim que a gente, como você dá a mesma área de letras que eu, acho que a gente pode também pensar pelo lado da área de letras. Existem teorias cognitivas que nasceram lá no funcionalismo de base, o funcionalismo não francês, o funcionalismo norte-americano, a gente pode, vários autores, mas eu vou citar um expoente dentre esses todos que é o professor Thalmy Guivon. Ele não gosta de ser chamado Thalmy, é Tom Guivon. E depois ele cortou o tom também e colocou o som T-Guivon. Se eu tivesse esse nome, eu também faria mesmo. Já é o segundo nome dele, na verdade. Então, o Guivon, ele era gerativista, formalista, portanto, e ele a vida inteira trabalhou nisso. Quando ele começa a lidar com uma ciência sem fronteira, que vai mexer com ressonância magnética, principalmente no estágio que ele fez na China, em que ele tinha à disposição todos esses equipamentos e uma porta aberta entre laboratórios, ele começa a desconstruir o formalismo e começa a ver que o formalismo não responde a tudo. E aí ele começa a fazer um estudo que ele ficava a meio do caminho. Ele não era formalista, mas também não era funcionalista. Mas ele era lido por todos. Os funcionalistas, que é de onde eu venho, funcionalistas são as pessoas que se interessam por aplicações sociais. São pessoas que não querem a ciência que se guarda numa prateleira. São pessoas que não se contentam só em estudar, sem dividir. Somos funcionalistas. Então, os funcionalistas começam a ler bastante Givon e a gente vê lá no Givon umas descobertas muito interessantes para nós que nos tornamos depois cognitivistas. Quando a gente vai começar a olhar para o cérebro, para os processamentos cognitivos, ele fala que existe uma coisa chamada complexidade. A complexidade envolve uma categoria que o Saulo estuda muito que é tempo. Quanto mais complexo for uma construção, quanto mais complexa for uma construção, por exemplo, metafórica, mais tempo ela precisa para ser processada. Faz sentido. Então, mais regiões provavelmente ela vai ativar. Faz sentido. Além disso, ela vai ter uma cadeia sintática maior porque ela é mais complexa. Às vezes, essa cadeia sintática maior pede um contexto para se entender maior. Sim. Então, tudo é maior. Tudo vai ficando mais complexo. Então, quanto mais complexo for, mais a gente vai ver ativação neuronal. Quanto menos complexa, menos ativação. Ocorre que, o que a gente tem descoberto, é que aqueles conceitos gramaticais não coincidem com a complexidade de resposta das pessoas. Vou te dar um exemplo. Que é assim, como é que a gente fala quando a gente conta uma coisa sem ter divulgado ainda? Que é o fim do filme, por exemplo. É um spoiler. Spoiler. Então, vou dar um spoiler porque a gente não publicou ainda. Então, assim, os ditados populares, eles têm um processamento muito rápido. Muito rápido. Muito mais rápido que a metáfora mais simples que você possa imaginar. Porque a pessoa começou a ouvir, ela já tem uma metáfora. Porque ela sabe que é um ditado popular. Ela já sabe que funciona para outro contexto. Ela já sabe como vai terminar. Como vai acabar, ela não precisa ouvir tudo. Então, aperta. Então, esse é o dado mais complexo sintaticamente, linguisticamente, mas que é menos complexo para o processamento. Porque eu acho que já está cristalizado, né? É isso. Ele está entranhado na sociedade. Agora, existem muitas metáforas que são novas, né? Que às vezes a gente cria na hora. Por exemplo, nossa, a estrada com a chuva, ela estava parecendo assim uma manteiga. Uma vez um rapaz me disse isso e eu costumava sempre dizer que parecia um sabão. Quando ele falou manteiga, eu nunca tinha pensado numa estrada assim, você passar manteiga na estrada. Então, aquilo gerou em mim uma conceptualização, uma visualização que eu nunca tinha feito. Mas que vai cair no mesmo processamento. Porque eles têm os mesmos traços em comum. É o que Wittgenstein falava quando ele ia falar das cores. Então, a gente tem um leque de cores, mas cada sociedade concebe de uma forma diferente ou, na verdade, ele enxerga e nomeia de uma forma. O referente é diferente. Mas o que eu quis dizer... Mas a coisa é a mesma. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, que, por exemplo, se alguém diz pra mim que a estrada está um sabão, eu penso logo na estrada, molhado, o carro derrapando. Agora, quando esse rapaz me disse que a estrada estava uma manteiga, eu pensei na manteiga. Eu não pensei na estrada. A oleosidade da manteiga. Então, eu tive que ir pro denotativo primeiro, pra depois ir pro conotativo. Eu primeiro pensei na manteiga, pra depois pensar na estrada, no efeito. Quando você falou isso, eu fiz o mesmo percurso agora. Exato. Manteiga no potinho, assim, meio derretida, e depois associei a estrada. Exatamente, né? Então, é interessante isso, né? E agora eu queria saber sobre as audiodescrições. Eu tenho até uma curiosidade. Porque, às vezes, a gente vê na televisão este programa contém audiodescrição. E, às vezes, o programa, no caso, é uma entrevista em que aparece apenas o entrevistador e o entrevistado, não tem barulho, não tem nada, não tem gesto, nada. E é fala o tempo todo, né? E aí eu me pergunto, será que a audiodescrição, nesse caso, não atrapalharia o entendimento do diálogo? Uma vez que, né, coisas como, olha, ele está de palito a marrom, olha, ela agora coçou a cabeça, tal, quer dizer, são coisas, talvez, até impertinentes para a situação e que poderiam atrapalhar a dinâmica da compreensão do diálogo. Como é que vocês veem isso? Quer dizer, inclusive, por que vocês escolheram trabalhar com as audiodescrições? Eu gostaria que vocês fizessem um apanhado disso. Algumas audiodescrições que a gente escolheu inicialmente tiveram que ser excluídas, né? Até porque as pessoas mesmo falavam que faziam trabalho conosco, técnico do laboratório, falavam assim, olha, tem coisa melhor aqui. E a gente depois foi vendo também que era muita informação uma em cima da outra. Sim. É desvia muito a atenção. Sim. Então, esse é um problema de fato. Então, por isso que acho que o nosso estudo vai contribuir, né? Com as futuras as audiodescrições também. Outra coisa é que numa entrevista eu não precisaria. No entanto, eu mesma cometi uma agafa enorme. Nós todos aqui. Porque a gente está falando para um público diretamente a cegos ali. Então, eu aprendi com o presidente do Instituto Jundiaiense, Luiz Braile, que a gente tem que chegar e falar, olha, eu sou professora da USU, ele já me apresentou, mas eu sou alta, tenho mais ou menos um metro e setenta e quatro, eu sou morena, eu já estou na faixa dos sessenta anos. Então, assim, eu tenho que fazer uma leve audiodescrição de mim para que ele possa situar. Se bem que a sua audiodescrição não corresponde à realidade, porque você pode estar na faixa dos sessenta anos, mas você não aparenta. Então, mas assim, os cegos vão ter uma ideia falsa de você. Mas o repertório justifica, porque dependendo do assunto que a pessoa fala, um jovem não falaria assim. Ele precisaria ter um fundo de conhecimento. E aí, quando você passa essa informação, ele vai construindo essa ideia. Ah, então ela fala assim porque ela tem sessenta e tantos anos. Então, ela já é uma professora titulante, ela já estudou muito na vida. Então, coisas assim. Então, ele vai inferindo informações que se a gente não diz, ele não sabe de onde saiu. Quem é essa pessoa para estar falando isso? Essa pessoa que vos fala estudava oito horas por dia. Hoje, um pouco menos. É. A gente estuda a vida inteira. É isso. Então, eu acho que, assim, essas informações são realmente essenciais. É que nós precisamos nos educar para fazer isso. Sim. Aliás, falando em Educar, eu queria justamente perguntar o que vocês têm aprendido com essa pesquisa. O que ela tem enriquecido vocês? Para mim, particularmente, eu estou aprendendo que eu aprendi a ver o conhecimento como algo coletivo mesmo. Acho que isso é uma grande lição. e uma coisa que vem se concretizando na minha vida, Celinha, que eu sempre acreditei que a academia é para todos. E o conhecimento deve ser compartilhado e não individualizado. Então, eu acho que está sendo uma questão bastante empírica para mim o fato de vivenciar esse projeto, que é um projeto por sua natureza guarda-chuva e embaixo desse guarda-chuva ela está abrigando diferentes visões, diferentes formas de trabalhar o conhecimento. Então, para mim, está sendo riquíssimo nesse sentido. Verdade, Celinha. Para mim, foi assim, olha, eu vou te contar como foi. Um dia, eu estava fazendo o que eu sempre fiz, que era ficar, eu dedicava oito horas do meu dia quando eu não estava na sala de aula para aprender, para estudar, porque tudo que meus alunos estudam, eu tenho que estudar também para poder dialogar com eles. E um dia, eu tirei o rosto do livro estudando essa questão dos cegos e pensei, por que eu estou fazendo isso? Para que serve isso que eu estou fazendo? Eu estou lendo tanto sobre cego, mas se eu só ficar produzindo artigo e publicando, que mudança eu causo? Minha vida vai daqui a pouco. O que eu deixo para a sociedade de mudança? E aí, Deus me mandou. Deus me mandou alguns parceiros que começaram a falar a mesma linguagem que eu. Que bacana. E eu comecei, até me emociono, e eu comecei a me movimentar dentro da minha universidade que eu usava 10% da universidade. E aí, então, eu tenho hoje diálogo com a cultura extensão, eu tenho diálogo com o ensino, com a pesquisa, com a inclusão e pertencimento. Todas as pró-reitorias estão conectadas conosco. E aí, eu percebi que, na verdade, eu só vim agregar, porque eles já estavam lá nesses objetivos. E aí, eu descobri esse caminho muito tarde, mas, como dizem, nunca é tarde. Nunca é tarde. Para causar uma mudança. E é essa mudança que eu estou buscando, inclusive, quando eu aceitei conversar com você. Eu sou uma pessoa analfabeta na internet, eu não tenho nada de meu material, a menos que meus alunos tenham colocado. Não sei falar com o público na internet. E eu sinto que esse é o momento e que você vai nos ajudar muito, Aldo, se você puder divulgar o que a gente tem feito, o que a gente está fazendo e o quanto a gente precisa. Aliás, eu não pergunto... entendendo, só para fechar, entendendo que a Universidade de São Paulo não é só uma universidade de ponta, com grandes pesquisadores e alunos que viveram um inferno para conseguir a vaga, porque tem que estudar muito para entrar. Tem que estudar muito para entrar. Não é só isso. A Universidade de São Paulo ela é um lugar de mudança social. E aí eu posso dizer que a minha faculdade, não quero, porque tem muitos colegas de muitas faculdades, mas a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas é a que dá o suporte para mim. Aqui a gente pensa humanidade. Aliás, esse é o sentido de universidade, né? Porque no Brasil, infelizmente, nós temos muitas universidades que não são universidades, algumas até são meros comércios de diplomas, né? Mas o espírito da universidade é justamente isso, de agregar todos os conhecimentos e reverter isso para a sociedade. O conhecimento tem que ser útil, né? E justamente, você está me pedindo para divulgar, nós já estamos aqui divulgando. E agradeço muito, agradeço demais. Mas eu gostaria então de fazer uma última pergunta que é justamente essa. Você já tem alguma coisa disponível para o público, site, artigo publicado, alguma coisa que as pessoas que estão vendo esse nosso vídeo e que fiquem interessadas em se aprofundar, em conhecer melhor o projeto, onde elas podem encontrar material sobre isso? Então, esse é um grande problema, porque como eu sou meio analfabeta dessas questões de redes sociais, eu estou começando a construir essa rede agora. A gente tem site, mas esse site não é alimentado constantemente. Ele se chama LINC, L-I-N-C, que é Grupo de Pesquisa Linguagem e Cognição. Ele não é atualizado constantemente, mas nós fazemos muitas coisas. Então, o que eu posso dizer das coisas mais recentes que nós temos feito ligadas a esse projeto e que preciso também de divulgação, é o quinto simpósio internacional sobre linguagem e cognição. Ele não é o que as pessoas falam, ah, eu não posso ir porque é científico, só cientistas falando para cientistas. Não. Quem vier para conhecer vai se surpreender com o que vai encontrar. Aliás, eu posso testemunhar, porque eu já participei desse congresso, vou participar este ano de novo. Eu preciso que as pessoas já vão conhecer. E é realmente isso, é muito variado, há coisas muito acessíveis lá, temáticas muito interessantes. E não são só doutores. Então, assim, a gente traz pessoas que têm a prática, que têm a vivência nesse campo que a gente está discutindo. A gente priorizou a cegueira esse ano, mas há simpósios sobre autismo, sobre Alzheimer, a gente tem muitas outras habilidades especiais sendo discutidas por pessoas que vivem a situação e por pessoas que trabalham nesse campo, não necessariamente na academia. Então, eu convido todo o seu público para que venha. O site é www.lincog.com. Ali você encontra a informação. Se não encontrar, entre em contato com o Instituto de Estudos Avançados da USP e nós teremos imenso prazer em conversar com você. e esses endereços que a professora Maria Célia falou vão estar aqui embaixo na legenda. Que bom, obrigada. Bom, mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer para a gente encerrar esse nosso bate-papo? Olha, eu acho que uma observação em relação ao congresso, nós teremos sábado uma coisa muito interessante que serão eventos esportivos, cara. Então, jogo de futebol para cegos que tem um nome específico que é de milenares. Gol-Bol. 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 E outras atividades. Está nas Paralimpíadas. Sim, e aliás esse pessoal das Paralimpíadas está conosco porque a gente tem uma parceria com o Centro de Treinamento Paralímpico. E parece que o Brasil é candidato a medalha. Nós temos muitas medalhas, mais do que no outro. Eu queria destacar em particular uma oficina que nós teremos com um cego que é de Campinas. Ele é, o parceiro dele é um DJ e é uma história muito interessante porque numa viagem de São Paulo a Campinas, esse DJ que é o DJ Prodívio conhece o Luiz que era um cego que o objetivo dele é contar a história, é recuperar a história do rádio. E ele tem um acervo de fitas cassete, de fitas de rolo e ele foi recuperando todo esse material. Material que ele pegou no lixo, pegou em caçamba, recebeu de doação. E aí esse DJ o que que fez? Se sensibilizou com essa... Causa. Com essa causa e construiu uma mesa de som para ele, específica para cego. Sim. Esse DJ vendado, ele fez toda uma construção e hoje o Luiz, ele, o Luiz Consolino, Consolino, ele digitaliza essas fitas e ele tem um acervo contando a história do rádio. Então ele recupera coisas antiquíssimas. Eu até tentei colocar ele em contato com o Joaquim... Joaquim o quê? Um jornalista do jornal 247. Uma mídia independente. Não obtive sucesso ainda, mas eu gostei... Pensei no Nacife, alguém que banque. Inclusive, se alguém se interessar em conhecer o trabalho do Luiz, venha ao nosso congresso. Ele estará conosco. E a programação eu sugeriria se você pode colocar a programação. Sim, ao final desse vídeo a gente divulga a programação do congresso. Então eu queria agradecer muito a vocês pela gentileza de me conceder essa entrevista. Foi um prazer conversar com vocês. Eu quero parabenizar vocês dois e toda a equipe por esse belíssimo projeto. um projeto que não apenas enriquece a ciência, mas que enriquece a sociedade, que contribui para a sociedade. Que, como nós falamos aqui, ao longo da entrevista, eu acho que a função maior da universidade é prestar um serviço à sociedade. Então, muito obrigado, viu Maria Célia? Um prazer. Foi um grande prazer. Um prazer, Saulo. Igualmente. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, divulguem aos amigos, se inscrevam no canal e eu só tenho a agradecer. Muito obrigado e até a próxima. e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí